Vamos lá para o solo. Nesse momento, José Olímpio, o Grêmio, perdão, esse é o Johnny Oshiro, né? Que lidera, por enquanto, o individual geral masculino, Tayo Johnny Oshiro, na sua apresentação. Essa prova é bastante importante para ele, ele já está cravando as acrobacias, aí uma pirueta e meia.